Porque hoje é terça-feira, hoje tem sessão na Câmara Municipal e é pra lá que nós vamos com a Ana Cristina Santos, que está acompanhando tudo, a movimentação. Ana, qual que é o destaque hoje? Olá, Isael, olá a todos que acompanham o TVC agora, pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal. Hoje eu converso com o vereador Sargento Rodrigues, pra gente falar um pouquinho das indicações apresentadas no Legislativo, porque durante a sessão de hoje foi falado muito sobre a questão da iluminação pública, inclusive o senhor falou a respeito da iluminação no entorno da Segunda Lagoa, algumas pessoas cobrando a ligação, mas ainda não está finalizado. Com certeza não está finalizado, eu vi algum vereador cobrando a respeito disso aí, mas tem que ter um pouco de paciência, porque as obras não podem ser inauguradas sem estar terminadas, mas eu quero parabenizar muito o prefeito Anjo Guerreiro, todos envolvidos naquela grande obra ali da Segunda Lagoa, Segunda Lagoa, se você olhar no passado recente, era um depósito de lixo, né Ana? O prefeito Anjo Guerreiro regaçou a manga, hoje está revitalizando, fez o asfalto, a pavimentação, ligando o Interlagos ao Jardim Dourado, com pista de caminhada, acessibilidade, então eu quero parabenizar muito o prefeito Anjo Guerreiro e quero convidar a população pra ele lá conhecer. Onde se instalou um portal, um portal de chegada na Lagoa, na Segunda Lagoa, ficou a coisa mais linda do mundo, e em breve estará inaugurando essa iluminação de LED, levando mais segurança, é mais um local pra população praticar o seu esporte, a sua caminhada nos finais de semana, ir ali com os seus familiares, aproveitar a natureza, foi muito bem revitalizado e preservada a natureza, diga de passagem. Então eu quero parabenizar muito o prefeito Anjo Guerreiro e convidar a população. Em breve, com certeza, estará marcado a inauguração, o lançamento da iluminação do portal, né? O Guerreiro também fez ali um monumento em homenagem aos oleiros, né? Fez uma estátua ali de um oleiro, fazendo, jogando a massa na máquina, com o cavalo puxando, como era feito antigamente. Então ficou muito bonito, então só temos que parabenizar e temos mais um local muito apropriado pra população aproveitar. Mais uma vez, o senhor está falando sobre a questão dos terrenos baldios também, pedindo a colaboração da população, dos proprietários, pra que mantenha os seus terrenos limpos. Com certeza, você foi perfeito nas suas palavras. A gente, a Prefeitura não quer multar ninguém, a Prefeitura quer que você limpe o seu terreno, mantenha o seu terreno limpo. Se você tiver um, dois, três terrenos, pode ter o quanto que quiserem, mas mantenha o seu terreno limpo. Não pode penalizar as pessoas que moram próximo terreno no Matagal. E as multas estão ocorrendo. Inclusive, ela leva a demanda pra Marília Gabriela, ela faz a multa, depois manda limpar, mas não é essa a intenção que nós queremos. Nós queremos que você que nos assiste, que nos acompanha, mantenha o seu terreno limpo, faça o seu carpimento, passe um veneno, mantenha limpo. Isso é fundamental pra você mesmo não ser penalizado com essas multas que não são baratas. Mas a sessão de hoje, o senhor também esteve fazendo uma menção ao trabalho dos policiais durante a ação de um bandido na Caixa Econômica Federal. Sim, eu quero parabenizar a Polícia Militar por ter feito um trabalho fantástico. A gente sabe que teve uma ocorrência de vulto, um roubo, a Caixa Econômica Federal, próximo do fórum, um bandido com uma ficha criminal extensa, entrou em confronto com a Polícia Militar, foi alvejada, a própria Polícia Militar socorreu, mas veio a obra. Então, eu quero parabenizar muito a Polícia Militar, é o Sargento Andrade, o Soldado Bruno Gomes Dourado, o Soldado Wesley Gonçalves Menezes, o Primeiro Sargento José Carlos de Mello, o Terceiro Sargento Maércio Viana Ferreira, o Cabo Bozinaro, o Cabo Everton e o Tenente José Renato de Mello, pelo grande profissionalismo que eles agiam diante dessa ocorrência de vulto. Então, a gente trabalha muito dentro da legalidade. Se o meliante se entrega, a Polícia Militar faz a prisão e encaminha para o Judiciário. Mas, quando há o confronto, a gente tem que responder à injusta agressão e muitas vezes é alvejado e vem a obra. Mas, parabéns à Polícia Militar por ter feito esse trabalho fantástico, sempre em defesa do cidadão de bem, sempre em defesa do trabalhador, que isso é o que importa para a Polícia Militar. Obrigada, vereador. Obrigado, Ana. E, vereador Sargento Rodrigues, que é policial também, sempre faz questão de enaltecer o trabalho da Polícia Militar, dos policiais militares, nesse caso aí envolvendo esse criminoso que estaria tentando roubar a agência da Caixa Econômica Federal aqui de Três Lagos. Então, alguns dos assuntos debatidos na sessão de hoje na Câmara Municipal, lembrando que logo mais, às 19h, tem a reprise da sessão. Quem não pôde acompanhar durante o dia aqui no plenário, pode acompanhar logo mais às 19h pela TVC. E, claro, que amanhã, a partir das 6h30 da manhã, no RCN Notícias, a gente repercute um pouco mais dos trabalhos dos velhadores. Eu volto aos estúdios. É com vocês, Ael.